A greve dos tanqueiros provocou uma verdadeira corrida aos postos de combustíveis na região metropolitana de Belo Horizonte. Por necessidade ou medo do desabastecimento, milhares de pessoas passaram até horas na fila e em alguns estabelecimentos o produto já está em falta. Antônio Carlos, Marginal do Anel, Cristiano Machado. Nesta sexta, não houve postos sem fila de carros na capital. Este é o cenário na maioria dos postos de gasolina em diversas regiões aqui da capital e também no interior do estado. Nós conversamos com muitos motoristas que estão aguardando aqui na fila para abastecer e para muitos é uma precaução, porque não sabem o que virá aí no futuro próximo, um cenário de crise e de incerteza. Mas, para muitos, eles estão aqui aguardando porque são reféns da política e reclamam que é o consumidor que acaba pagando. Pagando caro, porque o preço da gasolina só neste posto dá para mais de cinco reais. Sim, eu preciso do combustível, é insumo para mim, para trabalho. Deve ter algum ingrediente político aí, porque não tem lógica, né? Eu acho que fica uma briga que é insana, né? É a falta de gasolina no fim de semana, né? Trabalho e tudo mais. E o pior, né? Ainda coloca gasolina nesse preço para ferrar a gente, né? Tem quem vai por necessidade? Nilson esperou mais de hora na fila hoje. Motorista de aplicativo há três anos, ele precisa do combustível para poder atender as corridas. Não posso parar um dia, tenho que trabalhar todo dia e muito, para ter todo dia minha renda suficiente para manter o carro e minha despesa. Em alguns postos, já não há mais combustível. Esse é outro reflexo em cadeia de uma crise que começou há dias. Desde a semana passada, quando a Petrobras anunciou o reajuste de 10% na gasolina e 15% no diesel, os caminhoneiros protestam. Aqui em Minas, os tanqueiros pedem que o governo reduza o imposto sobre o produto. De 15% para 12% ICMS cobrado sobre o óleo diesel. Esse movimento nosso aqui é um movimento em prol da categoria que vem sofrendo com as altas do combustível. A gente está lutando aqui para que o ICMS do óleo diesel venha a ser reduzido de 15% para 12%. É uma luta que nós temos há mais de uma década. O governo do estado disse em nota que a alta nos preços não está relacionada ao ICMS, mas sim à política de preços praticada pela Petrobras. E que não irá aumentar nenhuma alíquota, nem diminuir, porque a lei de responsabilidade fiscal exige uma compensação para aumentar receita em qualquer movimento de renúncia fiscal, o que não torna possível a redução da alíquota. Hoje, Minas tem a segunda maior carga tributária sobre a gasolina, de quase 32%. Isso é um absurdo, né? E isso tudo por causa de política, né? Então, a gente que paga, o pato, né? Que a gente que é o consumidor final aqui, é que paga e tem que enfrentar isso aqui. Isso é um absurdo, realmente. Está cada dia pior. O Minas Petro, que representa 4.500 postos do estado, também publicou nota informando que não pode prever até quando haverá combustível nas bombas e questionou o percentual de 32%, que somado a outros impostos, responde por metade do valor pago pelo combustível. A entidade entende, no entanto, que este não é o momento para uma greve, por conta de tantas limitações impostas pela pandemia.